Oi, para você que não me conhece, meu nome é João Paulo e tenho 18 anos. Tenho um canal no YouTube, onde o meu objetivo é trazer algo diferente na vida das pessoas. Mostrar que, se você acreditar em si mesmo, nada é impossível. No começo, muitas pessoas me chamam de louco ou disseram que o que eu fazia aqui era uma perda de tempo. Eu só não entendi o porquê disso, já que o que eu estou fazendo é o que eu amo. E nesse tempo, ganhei muito mais do que inscritos ou faz. Eu penso que nesse longo caminho que percorri até aqui, achei uma nova família. Porque quando eu estava em dificuldade, eles estavam lá. E sem pensar duas vezes, estenderam a mão pra mim. E você faz parte dessa família. E se você ainda não faz parte e quer fazer, pode ter certeza que você será muito, muito bem-vindo. Obrigado inscritos por acreditarem no canal e me acompanharem até aqui. Eu sou fã de cada um de vocês. 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 Eu sou fã de cada um de vocês.